Mortadela e Salamão, Missão não Possível Senhor Super, o documento que me tinha pedido Que robustez, que grande solidez, que maravilha, mas que perfeição Ai, muito obrigada, Super, o senhor é muito gentil Sai da frente, Ofélia, por favor, assim não vejo esta preciosidade Vamos inaugurar esta maravilha, como é que se abre? De certeza tem o sistema digital com fechadura isométrica nuclearizada É, quase, abre-se por aqui E é seguro? A verdade é que o cofre é muito bonito, o Super devia dar-lhe um nome Já tinha pensado nisso, Ofélia 2 Porque guarda segredos e tesouros do seu interior Não, porque pesa 60 toneladas Mortadela e Salamão, Missão não Possível E aí